Um capítulo obscuro na história da Santa Casa de Poços de Caldas começa a ser passado a limpo. O juiz da primeira vara criminal, Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, divulgou ontem a condenação de quatro médicos por irregularidades na remoção e transplantes de órgãos. Os médicos foram acusados da retirada ilegal de órgãos de um paciente de 38 anos que morreu na Santa Casa em abril de 2001. O Anderson Araújo está no nosso estúdio na cidade e tem os detalhes deste caso. Anderson, havia muitos indícios de irregularidades na morte desse homem, não é? Havia sim, viu Marco? A denúncia do Ministério Público acatada pelo juiz apresentou muitos detalhes desde a internação deste homem até a sua morte. Houve o questionamento dos procedimentos médicos e até de rasuras do prontuário. Embora condenados, os quatro médicos podem recorrer em liberdade. A condenação foi determinada pelo juiz da primeira vara criminal de Poços de Caldas, Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, depois que o promotor Joaquim José de Miranda Júnior denunciou os quatro médicos pela participação na retirada dos órgãos de José Domingos de Carvalho em 18 de abril de 2001 em Poços de Caldas. Na denúncia do Ministério Público contra os médicos, o promotor questiona a conduta da equipe que mesmo com a hipótese do paciente estar com hemorragia cerebral ou meningite, recomendou apenas repouso absoluto a José Domingos de Carvalho. Mas com o diagnóstico que já se tinha, o caso era de intervenção cirúrgica para tentar salvar o paciente. A denúncia questiona também os medicamentos usados no tratamento. Segundo o promotor, a aplicação de drogas analgésicas, combinadas com depressores do sistema nervoso central, mantinham o paciente tranquilo, não demonstrando a gravidade do quadro. Além disso, durante a intervenção, nenhum exame de imagem foi solicitado para o paciente. O promotor também aponta o excesso de rasuras, letras ilegíveis e assinaturas não identificadas no prontuário médico analisado. Mas o que mais chamou a atenção da Justiça foi que dois dias antes da divulgação do atestado de óbito, que confirma a morte do paciente no dia 18 de abril de 2001, a equipe envolvida na retirada dos órgãos já estava procurando pacientes receptores. Como eu entendi que houve a prática de crime, eles foram condenados, porque no meu entendimento, seguindo o que o Ministério Público colocou na denúncia em suas alegações, que houve prática de crime no interior da Santa Casa contra essa vítima específica. Os médicos João Alberto Góes Brandão, Celso Roberto Frações Cafe, Cláudio Rogério Carneiro Fernandes e Alexandre Crispino Zincone foram condenados em primeira instância a penas que variam entre 8 e 11 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. A denúncia inicialmente era contra 6 médicos, sendo que eu declarei a extinção da polimilidade pela prescrição de dois deles, pelo fato de eles terem mais de 70 anos de idade, isso é uma previsão do Código Penal, em que a prescrição corre pela metade. Um dos médicos que houve a prescrição, inclusive, tinha a acusação mais grave, que era de homicídio doloso. As investigações começaram depois do caso do menino Paulo Pavese, de 10 anos, que caiu do prédio onde morava em Poços de Caldas, em abril de 2000. O menor foi levado para a Santa Casa de Poços de Caldas e foi diagnosticado com morte encefálica pela equipe médica. Depois disso, os órgãos do menino foram retirados para doação. Na época, o pai do garoto fez uma campanha nos meios de comunicação, o que motivou uma CPI no Congresso Nacional, a CPI do Tráfico de Órgãos. Ontem, nós conseguimos conversar com ele por telefone. Atualmente, o pai mora em Londres. O juiz fez a coisa mais correta possível. Ele deu a pena justa, porque nem eu quero uma pena abusiva. Não se trata de você querer acabar com a vida de um médico. Ele deve pagar pelo que ele fez. Mas, dentro do que ele fez, essa é a pena justa que eu acho que a justiça tem a aplicar. O que eu posso dizer é que o promotor que está funcionando em todos os casos conexos, ele já fez uma afirmativa, ele diz claramente que, na opinião dele, existe uma organização criminosa em atuação na Santa Casa. Ela atuou ou estaria atuando? Paulo Pavese, pai do menino Paulinho Pavese, que morreu em 2000, que falou com a nossa reportagem por telefone, vive na Europa como asilado. Pedidos de asilo se dão quando a pessoa alega falta de segurança para viver no próprio país. O juiz Narciso Varenga Monteiro de Castro falou também, na coletiva de ontem, sobre o andamento do caso do menino Paulinho Pavese. Esses quatro médicos, desse caso número um, eles também estão envolvidos no caso do menino Paulinho Pavese? Alguns deles, sim. Eu não posso entrar em maiores detalhes, porque, na verdade, envolve, basicamente, a equipe de transplantes da Santa Casa, que funcionava. Para haver transplantes, é preciso uma autorização do Ministério da Saúde. Uma equipe é credenciada. Então, basicamente, os membros, não todos, mas são membros da equipe de transplantes. Aqueles médicos, e aqueles médicos, eles foram pronunciados, eles estão sujeitos a julgamento pelo Tribunal do Júri. Eles vão ao Júri Popular? Vão ao Júri Popular. Pois é, outro ponto importante abordado pelo juiz foi sobre a reabertura do inquérito da morte do ex-diretor da Santa Casa, Carlos Henrique Marcondes, o Carlão. Ele teria se matado em 2002, mas a versão de suicídio começa a ser questionada. Veja o que o juiz falou sobre o assunto. É, o que eu posso dizer sobre as circunstâncias da morte do administrador é que o inquérito policial que havia sido arquivado, ele foi desarquivado também a pedido do Ministério Público. Ele foi desarquivado e as investigações continuam. Eu só não posso dizer sobre as investigações que é um inquérito que está, por enquanto, tramitando sobre segredo de justiça. Vão apurar as circunstâncias da morte do administrador Carlão. Possivelmente, se o Ministério Público pediu o desarquivamento, o que ele estava entendendo é que as investigações até então feitas não foram suficientes, né? Ou então, existem alguns fatos novos que determinaram a reabertura desse inquérito. E que pode ter, realmente pode ter alguma ligação aí com essa organização que foi falada, com esses outros casos aí. Pois é, Marco, Larissa, muita coisa ainda vai acontecer, viu? São oito mortes suspeitas investigadas, incluindo o caso do menino Paulo Pavese. Mais informações sobre este caso aí no Jornal Regional hoje à noite. E a gente volta a se falar até daqui a pouquinho sobre outros assuntos. Tá certo, Anderson. Obrigada, viu? Tá certo. Até lá, Anderson. Tá certo.